o salve 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 galera dizendo isso aqui na área e galera tudo bem com vocês filme forte galera então eu tô mais uma vez para fazer um vídeo do evento que galera e agora vai aqui ó rapadia silenciosa ela vamos aqui ter a missão para gente aqui vamos lá então vai primeiramente ganhando esquecer esquece daquele grande lá e galera para fortalecer o canal quem é novo no canal meu amigo minha amiga seja bem vindo e se inscreve no canal para perder o conteúdo desse jogo quanto as forças para luta se usa por uma então que os jogos comecem tô levando nesse vídeo porque a galera não deve ser tão difícil de passar tá levando o ar mas se que elas precisar vamos lá então tudo entre eles que só vão ter um cara aqui para trocar ideia algo que você não fazer existe antes mesmo da batalha começar o lance fogo de artifício na abadida já tem um zumbi ali vamos lá meu amigo fica por aí tem um monte de cara vixe um homem só matar 10 zumbi fácil ó ó e aí ó o ano Acho que parece que o design do Zubini é desenhado diferente Não tem caixote em cima, será que dá para ir para cima? Deve dar, senão não teria caixote ali O espelho está firme, não é bagunçado não Eu achei que era um labirinto O negócio é igual uma labirinto Vixe, vai querer prender o velho? Estou ficando riscado aqui Caraca Finais para ir Aqui, olha Caixote aqui Opa Caraca 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 Sorte Caraca 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 Vou passar... Ixi... Já peguei... Vou colocar o cachorro aqui pra passar... Vou pegar aqui... Vou colocar... Acho que vou colocar aqui também... Tem que ir pra lá galera... Tá tudo... Nossa foi difícil na badilha... Pum... Puxa... Deixa eu colocar o aporte aqui... Tem que fazer... Tem que fazer... Tem que fazer... Puxa... 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 Deve ser aqui... Também não é... Não é... Puxa... 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 Caraca... O que é? Puxa... Aê... Puxa fazendo vergonha... Uma hora dessa... Esse aqui é meu filme... Será que eu caio? Vai passar o look... Caraca... Que daorinho... Será que eu caio? não cai não, que beleza opa o caraca, não era para ter caído não está passada com medo o joguinho está fazendo graça a hora dessa fiote agora eu já sei que eu não caio aqui vamos andar ali vamos matar ele olha o caraca 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 tem mais um aqui o ultimo o caraca o caraca o caraca matou eu bater mais um gradão aqui o caraca o caraca o caraca o caraca e o caraca vai subir e 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